E aí pessoal, o vídeo de hoje não vai ser uma gameplay Hoje eu vou ensinar para muitas pessoas aí que não sabem como fazer live Sem precisar ter os mil inscritos, porque era uma coisa que eu não sabia Procurei bastante e não consegui achar Então eu vou passar aqui para vocês como fazer live Mas vocês tem que ficar até o final para vocês não perder nenhuma configuração E depois ficar pensando que o aplicativo não funciona Então se eu ajudar vocês, deixem o like aí e se inscrevam no canal Para dar aquela fortalecida Então bora lá no aplicativo O aplicativo é esse aqui, Onlet Arcade Eu vou deixar para vocês aí na descrição o download dele Para vocês baixarem E bora entrar aqui nele É bem fácil, muito simples de usar ele Bom, a interface dele já é essa né Vocês criam a conta para vocês Vocês criam a conta para vocês, se vocês preferirem Aí vocês devem estar se perguntando Mas como é que eu vou gravar um vídeo que é para o Youtube em outro aplicativo Eu vou ensinar agora Vocês apertam nesse mais Aí vai gerar essa aba aqui Vocês apertam em transmitir Pode ficar tranquilo que não vai começar a transmitir a live Aí continuar Aí vai aparecer aqui certos aplicativos que vocês queiram fazer a live Tá entendendo? O jogo que você quer fazer a live Aí tem mais aplicativo aqui, se você apertar vai aparecer mais Aí ó Aí é só ativar qualquer aplicativo Então, o que vocês vão fazer? Vão escolher um aplicativo que vocês querem fazer a live no Youtube Dragon Ball Legends Vou entrar no Dragon Ball Legends Aí ele vai abrir o Dragon Ball Legends E vai aparecer essa aba aqui Aqui é muito importante Você vai fazer o seguinte Ele vai vir com a conta do Omelette ativada Tá vendo aqui Aqui eu tenho o Youtube Tem o Facebook E tem o Twitch Aí o que você vai fazer? Você vai ativar o do Youtube Mas primeiramente ele vai pedir para você fazer o login Você tem que fazer o login da sua conta do Youtube Que você vai usar Para poder fazer a live Aí depois de fazer o login Ele vai ativar Aí você... Sempre que você for querer fazer live no Youtube Você ativa ele E se você quiser fazer no Omelette Arcade Você ativa o Omelette Arcade Mas o caso aqui é o Youtube Então a gente aperta no Youtube Próximo Aí vai aparecer essa configuração aqui Aí o que vocês vão fazer? Aqui no primeiro Descreva sua transmissão Você vai escrever O que vai ser sua live, né? Tipo Escrever o O título da sua live Vamos supor Live De Dragon Ball Legend Pronto Vai aparecer lá no Youtube Aí aqui é a descrição Aí tem aqui escrito Veja minha live de Dragon Ball Legend No Omelette Arcade Vocês podem apagar E pode Simplesmente Colocar a descrição Que você sempre coloca nos seus vídeos, né? Vai dar a preferência de vocês Aí tem aqui Configuração Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão aqui no áudio Se tiver desativado Vocês ativam Também tem aqui o áudio interno Pra quem Joga Free Fire Aí volto aqui É Esse modo aqui Não perturbe Não precisa mexer nesse daqui Aí tem qualidade da transmissão É Se seu celular for muito bom Vocês deixam em automático Mas De preferência Deixa 720p Que O jogo roda fluido Aí voltando aqui Vamos aqui em Configurações avançadas Aí tem aqui Bloquear links no chat Nesses daqui Vocês não mexem, né? Então vamos passar Aí Esse aqui é o importante, ó É Overlay Vocês ativam Se vocês quiserem Vamos supor Se vocês ativarem O overlay Vai aparecer isso aqui No Youtube Calma aí Deixa carregar Tá vendo? Esse desenho Que tá lá em cima Vai aparecer ele No Youtube Os seus inscritos Que estiverem assistindo Vai ver aquilo Mas se você fala assim Ah, mas eu não gosto Que fique mostrando Essas coisas É fácil Você volta E apenas Desliga ele Nessa bolinha aqui Aí ele vai tá desligado Eu também não gosto Muito dele Aí eu desligo Mas se caso vocês gostem É Vocês Tem configurações, né? Vocês colocam a foto De vocês aqui, ó Imagem Aí tem uma descrição Que fica Aqui na parte de baixo Onde eu botei Se inscreva no canal É Deixa eu ver mais E é só isso É só isso, pessoal Aí vocês fazem o que? Apertem Iniciar live Aí tamo aqui Iniciando a live A live está Presta a começar Não tem erro Porque Em outros aplicativos O Youtube Tem que Avaliar Pra ver se você tem Os mil inscritos E na maioria das vezes Você não tem E acontece isso, né? É Tá aqui, né? Aí tá Ao vivo Aí Você aperta Nessa bolinha aqui Aí vai aparecer aqui, ó Bate-papo De transmissão Tudo que seus amigos Falar Lá no Youtube Vai aparecer aqui Você está ao vivo No Youtube Tá entendendo? Aí tem aqui É Proteção Que esse olho aqui Que Quando você aperta nele As pessoas não vê Quando você quer sair Do aplicativo Ou fazer alguma coisa Aí você aperta nele É Deixa eu encerrar a live aqui Então, pessoal O vídeo de hoje Foi isso aí Se eu ajudei vocês aí Deixa o like E se inscreva no canal Isso era uma dúvida Que eu tinha muito Muito mesmo Aí Você vai conseguir fazer isso Com zero inscrito Não precisa ter Medo de tentar Que vai dar certo Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o seu like aí E se inscreve no canal E tamo junto Até o próximo vídeo Valeu E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal